Eu subscrevo o Medium porque reconheço que no Medium, sendo aquilo uma plataforma feita por autores muito diversos, aquilo que as pessoas lá estão a escrever tem qualidade suficiente para eu pagar uma subscrição mensal e para que os autores sejam ressarcidos do esforço e que os melhores autores, até eu posso decidir a que autor é que quer dar algum do meu dinheiro. Eu acho que aí está um grande futuro em termos de modelo de negócio, mas nós temos que dar aqui um passo atrás à questão da validade dos conteúdos, da qualidade dos conteúdos, daquilo que estamos a fazer no investimento em termos de conteúdos. E o continuar a produzir sem qualidade, continuar a distribuir conteúdos sem qualidade, seja qual for o meio, eu acho que vai ser a morte do artista. Nós, por exemplo, na RDP, nos últimos anos, temos assistido a um forte investimento na ficção nacional e coisas com alguma qualidade já, coisas que tu vês de forma muito agradável e dizes, ok, há aqui um caminho, há aqui um rumo, estão-se aqui a produzir coisas que são interessantes e depois percebes que as pessoas estão a aderir. E, portanto, não é preciso andar-me sempre a fazer casas dos segredos para que as pessoas adiram, as pessoas já começam a aderir a coisas que têm qualidade. Há aqui uma volta que nós temos que dar, conjugar isso com o modelo de negócio. Este é sem dúvida o desafio. Este é sem dúvida o desafio.